De volta, de volta com mais um boletim direto do Parque do Pião, especificamente da Casa dos Artistas. Eu encontro o presidente, super feliz. Realmente, que público legal, né, Jeremy? Cada ano que passa o público vem, realmente, prestigiando a nossa festa. É, a festa está maravilhosa, hoje quinta-feira, um público excelente. Muita expectativa boa para o sábado, para amanhã também. O turista chegando, o camping todo lotado, quer dizer, sucesso total. O tempo deu um chuvisqueiro hoje para baixar a poeira. Estou muito feliz, muito feliz porque vamos fazer uma entrega nesse final de semana maravilhosa para todo turista que vem em Barretos e o Barretense também, que pôde ver um grande espetáculo que nós produzimos para ele. O Michel Teló acabou de falar conosco lá e falou que é de alegria, de satisfação, porque há seis anos atrás, exatamente há seis anos atrás, ele lançava a carreira dele aqui. E completando os 60 anos da festa. Hoje é só festa, então? É, não tenho dúvida. Michel Teló é um parceiro, todo mundo, Bruno e Maroni, Chitãozinho e Chororó. Vários artistas estão por vir aí ainda. Pode esperar quem está nos assistindo que grandes espetáculos aconteceram nessa arena e vai ser maravilhoso de hoje até domingo. Tudo de bom, grande final do rodê internacional. Pode ter certeza. Nós estamos felizes que vamos encerrar os 60 anos de Barretos com um grande espetáculo. Girominho, obrigado, meu querido. E aqui mostra o pessoal tudo elegante, também muito alinhado, muito bem. Mandar tchau para todo mundo aqui. Bodinho aqui. Esse rapaz também aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais um boletim direto aqui do Parque do Peão. 60 anos de festa. Aqui se faz história. Barretos 2015 60 anos De 20 a 30 de agosto Aqui se faz história.